Teve essa fala aqui do Luciano Huck, a gente já vai dizer pra você aqui exatamente o que ele fala, porque ele é judeu, né? Apresentador que é judeu disse que... Então, mas ele é judeu, mas ao mesmo tempo também eu já vi ele fazer umas paradas pra ir manjar, então ficou meio... Hum, ele é judeu moderno. Tá ligado? Ele não é meio assim, nossa, mas como... 100%, né? Minha nossa, mas como eu estou judeu, tá ligado? É, ele, nesse tweet dele, ele fala que, nessa questão do Lula, repensar a posição dele, mas não há uma crítica direta. Por conta dessa fala do Lula, Israel declarou Lula como persona... Não grata. Não grata. Isso é muito grave. E isso justificou a defesa de muitos, a base do governo justificou a fala dele com essa declaração de Israel, né? Que agora ele é persona não grata. Então aqui tem alguns tweets depois que a gente vai ler. Governistas defendem Lula por comparar israelenses a Hitler. Vamos começar então com o tweet do Luciano Ruck, Alessandro? Tá aqui, ó. O Luciano Ruck... Luciano Ruck... Luciano Ruck mandou o seguinte. Sou judeu, defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino. Sou um democrata cristão... Cristão. Não, mentira. É muito forte pra mim ouvir a palavra democrata e no Cosme do Emael. Sou um democrata. Sempre estive e sempre estarei me posicionando contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente Lula. O que aconteceu em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. O número... Cadê? 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 Cadê o número aqui, mano? O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém, a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que Lula repense a sua posição e silencie vozes antissemitas à sua volta. Mas a voz foi dele. Pois é. Ei, Luciano. À sua volta. E que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. Isso não contribui pra paz. E aí a Ana Paula está dizendo o seguinte, ó. Ali é aqui, ó. Você nunca esteve contra o extremismo apoiando quem você apoia, Luciano? Lula é Hamas e Hamas é Lula. Lula é Irã. Lula é Hezbollah. Lula é Maduro. Lula é Daniel Ortega. Lula é Fidel Castro. Lula é amigo de ditadores. O dia de hoje tem a sua digital. Ele respondeu? O Luciano, Cleide. Acho que não foi nem ele que escreveu. Não foi nem ele que escreveu. Escreva alguma coisa de Marte Lula. Pra quem não tá ligado, pra quem tá se perguntando assim, ó meu Deus, ó meu Deus, ó my God, ó meu Deus. O que será que o Lula falou que deixou o povo tão... É, tá todo mundo com pessoa não grata, né? Que deixou o povo tão a flor da pele. Ó, a fala do seu presidente foi essa aqui, ó. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente. Que não está vendo que na faixa de gaga não tá acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que tá acontecendo na faixa de gaga com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Esse tipo de fala, mano. Sabe qual é o problema desse tipo de fala? Ah, deixa eu só mostrar também a repercussão, né? Que foi a fala do... Mostrei a fala, agora eu tenho que mostrar pra vocês a repercussão. Primeiro veio Netanyahu. Netanyahu ficou pistolaço. Hoje o presidente do Brasil Ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista e genocida, ao holocausto. O presidente da... Eu tô lendo porque tem uma galera que acompanha a gente pelo fone, né, pessoal? Então eu sou obrigado a traduzir aqui, né? O presidente Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. E ele demonizou o Estado judeu como o Estado antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Você sabe, por muitas vezes, que falamos sobre a história do antissemitismo. E dizemos como poderiam essas mentiras que foram levantadas contra o povo judeu, Essas falsificações extraordinárias, esses ataques inacreditáveis, que não têm base em fato. Como tantos podem acreditar neles? Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje no caso de Israel. Aí, depois disso, ele foi tratado como pessoa não grata. Ah, agora já foi. A fita é a seguinte, mano. Tá ligado? O que as pessoas têm que entender é que não existe hoje uma guerra, e eu acho muito difícil que no futuro vai existir, uma guerra que você pode comparar ao holocausto. O holocausto foi... Não se pode olhar para o holocausto como nazistas mataram judeus, nazistas mataram negros, nazistas mataram ciganos. Não é a mesma coisa. É muito diferente. Comparar... É por isso que eu lembro na pandemia, que eu via muita gente falando assim, muita gente usava uma frase, que eu não sei de onde vem essa frase, essa citação que era. Primeiro eles vieram e buscaram não sei quem, e eu fiquei quieto. Depois buscaram não sei mais quem. Essa frase, esse texto é atribuído a um judeu na época do nazismo, tá ligado? E depois eles vieram, buscaram minha família e tal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, mano. O nazismo foi uma coisa muito diferente de qualquer outra coisa que a humanidade já fez. e comparar é de uma ignorância muito grande. E é uma ignorância que é dividida em dois. Ou você é ignorante e não entende o que aconteceu, ou você entende e você é perverso. Porque você tem que ser perverso de diminuir, porque é isso, você diminui o que aconteceu com os judeus no nazismo, dizendo assim, não, eram os alemães, eles não gostavam de judeus, eles mataram os judeus. Ou eram os alemães, eles entraram em guerra com os judeus e mataram os judeus. Não foi só isso. Os caras criaram uma máquina de matar. Os caras, você entendeu? Tipo assim, não tem como você fazer uma comparação dessas. E não precisa entender muito sobre o que aconteceu naquele período histórico para falar assim, cara, não dá para comparar essa parte que aconteceu aqui com essa parte que aconteceu aqui. O que pode estar acontecendo com o Lula? Porque eu sou sincero com vocês, eu, para mim, o Lula meio que caga para essas coisas. Para mim, o Lula meio que caga. Mas o problema é quem está ao redor do Lula. Quem está ao redor do Lula? Porque o Lula é presidente da República. Sem ser presidente da República, ele devia ter no máximo 20 pessoas ao redor dele. No máximo. Gente, quando eu falo 20 pessoas ao redor, estou falando gente que senta e conversa com ele. Gente para quem ele olha e fala assim, ô, me explica essa porra aí que está acontecendo aí. Sabe esse tipo de gente? Porque vamos ser sinceros, o Lula não busca informação sozinho. Tá ligado? Ele, provavelmente, tem alguém para dizer assim, ó, me resume o que está acontecendo aí e eu vou fazer uma, 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 uma... a minha opinião em cima desse seu resumo. Eu cheguei, obviamente eu não vou falar quem é, eu cheguei a fazer bancada, eu cheguei a fazer bancada com um cara que olhou para mim e disse para mim o mesmo discurso que o Lula falou lá. O mesmo. O mesmo. O mesmo. O Lula falou e falou que o Netanyahu era uma espécie de novo Hitler e que Israel estava reproduzindo o nazismo. Eu ouvi isso. E o que me deixou mais abismado é quando esse cara disse para mim eu sou judeu e eu vejo essa situação assim, assim, assado. Obviamente ele é super de esquerda. Sabe aquele cara que olha para você e diz você é o bolsonarista fascista? É esse tipo de gente. Então, assim, eu fico pensando assim, quem são as pessoas que estão ao redor do Lula? Porque ele precisa chegar a um lugar e falar assim, ó, eu preciso falar sobre isso. Então me dá um resumo aí. Né, ou vocês... Eu não consigo acreditar que o Lula tem entendimento de falar assim, vou assinar uma Globo News para ver o que está acontecendo, vou ler os jornais para ver o que está acontecendo e depois eu formo a minha opinião. Eu acredito que ele tem gente próxima a ele que ele julgue inteligente para cá. Porque esse camarada que eu estou falando, maluco, o que eu tenho de idade, ele tem de diploma. Então, para mim, não significa muita coisa. Professor e os caralho. O cara é. Eu ouvi da boca do cara isso daí. Então, tipo assim, quem é a galera que está no entorno do Lula ali? Será que ele tem noção do que ele falou? Será que ele tem ideia? Porque para você... Para você... Eu acho muito errado esse negócio de causando... Ah, porque eu... Aquilo é nazismo. Não sei o que é nazismo. Gente, o nazismo é bem diferente. O nazismo é um bagulho muito louco, tá ligado? Não dá para você comparar as coisas. Mas a base está defendendo, né? A base está defendendo. De tudo o que aconteceu. Tem um tweet aqui da Glaze que ela diz o seguinte. As palavras do presidente sobre o extermínio da população de Gaza foram claramente dirigidas ao governo de extrema-direita de Israel e não aos judeus, ao povo israelense, como tentam manipular Netanyahu. É isso? Nada é tão cruel com o que vem sofrendo o povo palestino. Aí ela vai falando outras coisas aqui. Mas o que... Aí depois tem um tweet da Sônia Guajajara, que também vai por essa mesma linha, do Paulo Pimenta. Todos vão assim, ah, ele está falando do governo de extrema-direita e não é do povo. Enfim, fica sempre nesse desvio, né? O que me assustou... Foi falado e foi... O que me assustou quando eu ouvi o relato do cara foi o cara dizer para mim assim, negão, eu sou judeu. Eu sou judeu e eu enxergo a coisa desse jeito. E aí eu... Foi isso que me assustou. Porque eu falei assim, caralho, mano, tipo... Não, porque você não sabe que está acontecendo com não sei quem, com não sei quem lá, não sei quem lá, tá ligado? Eu tenho uma posição que é a seguinte, mano. Normalmente quando o cara é professor de alguma coisa, eu costumo não discutir com esse cara. Porque eu penso assim, eu falo, mano, esse cara tem uma bagagem muito maior do que a minha. Eu deixo para alguém que também tem uma bagagem e vejo a fúria de titãs dos dois debaterem com palavras ali, tá ligado? Nesse dia eu vi um outro cara engolir ele. Nesse dia eu vi um outro cara engolir. Foi até o Nakagawa, tá ligado? Engoliu ele. Porque eu olhei assim e falei, caralho, tá ligado? Isso que o capês não estava no dia. Porque se o capês estivesse então, puta merda. Aí tinha sido uma briga, tá ligado? Tinha sido o Godzilla versus o King Kong, tá ligado? Se o capês estivesse junto. Mas o capês não estava. Mas, mano, eu ouvi e eu olhei assim. Eu fiquei abismado. Porque eu falei assim, caralho, mano, mas você é judeu, tá ligado? Tá ligado? Tipo, caralho, mano. Tipo, para mim foi muito assustador, assim, quando o cara falou que eu sou judeu. Porque aí, para mim, eu parei de discutir, tá ligado? Mas eu penso assim, eu falo, mano, o nazismo não dá para você comparar com nenhuma outra coisa. Use outro exemplo. Você quer mostrar o quanto você está indignado? Você quer mostrar o quanto Israel está errada? Você quer mostrar não sei o quê? Use um outro exemplo. O nazismo não pode ser usado de exemplo. Não pode, mano. Não dá para você comparar, porque é diferente. Quando você faz isso, você diminui o que foi. Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí.